Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Hoje eu tenho o prazer de receber ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, Rafa Aleixo. Vocês vão adorar o bate-papo com ele. Ele fala sobre adestramento. Ele vai falar o quanto mudou o adestramento que ele fazia há alguns anos atrás e o adestramento que ele faz nos dias atuais. Você vai adorar. Olá Rafa, tudo bom? Queria, antes de mais nada, agradecer. É um imenso prazer estar aqui junto com o senhor, estar aqui na Rádio Vibe Mundial e poder falar um pouquinho sobre cachorro, poder mostrar um pouquinho da minha vida que eu falo que é uma cachorrada. E abrir um pouco a cabeça da galera aí sobre o adestramento nos dias de hoje e falar sobre esse bicho que tanto nos encanta, né? Que são os cães. Pois é, Rafa. São tantas as perguntas que os ouvintes da Rádio Vibe Mundial têm. Cachorros agressivos, cachorros ansiosos, passeia com o cachorro, não passeia. Enfim, queria que você falasse, começasse falando o que mudou do adestramento do passado, né? E os atuais. A técnica mudou? O que mudou? Mudou, mudou. Tudo mudou. O mundo mudou, né? Mas quando a gente fala sobre adestramento, a mudança é bem grande. Primeiro, os estudos. A quantidade de estudos que nós temos hoje é muito maior do que a quantidade que nós tínhamos. Eu vou falar há pouco tempo, tá? Dez anos atrás. Se a gente for mais a fundo, menos ainda. Então, os estudos trouxeram muito conhecimento para nós, adestradores, treinadores de cães. E conhecimento para o lado bom para os cães. Porque o treinamento passado, ele era um treinamento muito empírico. O que é o empírico? É, deu certo comigo, com esse cachorro eu vou fazer igual. Mas não necessariamente isso é o que dá certo nos outros cachorros. Quando os estudos vieram, foi a mudança radical. Baseado em aplicação em 100 cães, 98 tiveram esse resultado. Então, nós vamos usar esse tipo de treinamento, esse tipo de técnica, de teoria, de forma de adestramento. E aí que veio, né? O adestramento mais positivo ali. Antes era um adestramento mais forçamento, digamos assim, né? E hoje já não. Hoje as pessoas já não aceitam mais. E ainda bem que não aceitam mais, né? Graças a Deus ali. Porque os cães seguiam mais por medo do que por prazer ou por estar fazendo bem. O adestramento hoje trabalha muito os dois lados ali que a gente preza bastante. A ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. E a diminuição, cada vez mais, a gente precisa diminuir o estresse, que é o cortisol do cachorro. Quanto mais ocitocina os cães têm durante um treinamento, uma brincadeira, todo momento a gente está treinando o nosso cachorro. Quanto mais ocitocina nós levamos para os nossos cães, quanto mais eles produzem isso, mais rápido eles aprendem, menos problemas eles trazem para a gente. A grande coisa que a gente pode falar é que os cães trazem problemas, vamos colocar entre aspas aqui, para quem está vendo ali, né? Eu vou fazendo aqui as aspas, porque a gente não entende os comportamentos dele. Quando a gente começa a entender, a gente começa a falar, opa, virada de jogo, virada de chave. Então essa foi uma das principais mudanças. E é uma grande mudança que hoje a gente trabalha bastante, principalmente na forma como eu trabalho, né? No método manual do cão, que é ensino e educação. É diferente uma coisa da outra. O ensino, português, matemática, geografia, né? E para o cachorro a gente vai falar que é o senta, deita, o junto, fica, e o aqui, são os comandos. E a educação é bom dia, boa tarde, como é que você está, está tudo bem, né? Ser educado. E para o cão é ser educado dentro de casa, não latir, não destruir a casa, durante o passeio ser um cachorro educado. Então a gente trabalha de duas formas. Não necessariamente um cão ensinado, ele é um cão educado. Agora um cão educado, ele pode sim ser muito ensinado. Então, o principal, não que as pessoas não queiram mais os ensinamentos. Elas querem, obviamente, mas método manual do cão, que é o que eu trabalho hoje, desenvolvido, testado, aplicado por mim, com milhares de famílias e resultados, é, primeiro a gente educa e depois a gente ensina. Porque não faz sentido para mim, e eu me coloco muito na vida das pessoas. Nos tutores. Na vida dos tutores, óbvio, de ter um cachorro que ele senta, deita, gira da cambalhota, faz aquele circo, mas quando toca o interfone, ele late loucamente. Então, para mim, foi a virada de jogo do método. Vamos educar, acabamos com o latido por causa do interfone, o cachorro entendeu que não tem essa necessidade, sem que ele seja agressivo, sem que a gente use métodos punitivos e aversivos. Entendido isso, beleza. Vamos para a segunda parte, que é os ensinamentos. E muitas vezes as pessoas falam, Rafa, cara, eu quero só o basiquinho, sabe? Que ele não me puxe, que ele me respeite na hora que eu vou atravessar a rua ali, que ele sente. Tá tudo bem. Que é o que quer, Rafa, a maioria dos tutores. Exatamente. 80% é isso? Quer coisas simples? Eu acho que a gente pode falar em 90 e poucos por cento. O pessoal não quer coisa complicada. Não. Não quer... Ninguém mais quer coisa complicada, né? Quanto mais a gente puder facilitar para as pessoas, e elas com os próprios cães, melhor para elas. E a gente vai falar que isso é melhor para os cães também, doutor. Por quê? Quanto mais o cachorro te entende, mais ele te responde do jeito que você quer. Só que, para o cachorro te entender, você tem que entender ele. É uma espécie diferente. O senhor fala muito sobre isso. Não é? É uma espécie completamente diferente. Então, se a gente não entende particularidades simples daquela espécie, nós vamos... O senhor é mestre em falar isso. Nós vamos aplicar coisas humanas em cães. O tempo todo. E vai dar errado. É. Que é outra espécie. Sim. Aliás, foi bom você falar nisso. Qual que é o teu olhar em relação à humanização? O quanto isso atrapalha ou não? Não sei da tua opinião sobre isso. Isso atrapalha bastante. Porque a gente coloca sentimentos nossos, humanos, descarrega num cachorro que ele não tem capacidade nenhuma de absorver aquilo. De lidar. De lidar com aquilo. Então, a gente acaba gerando expectativas que aquele cachorro nunca vai dar para a gente uma expectativa. Quando você... Vamos falar, né? Quando você aterriza, desce... Peraí. Qual é a expectativa que eu posso ter com o meu cão? Sem humanizá-lo. Pô, posso ter essa expectativa. Ele pode ser um cão que passeia super bem, etc. Tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Alinhamos expectativas. Respeitamos ambos os lados. Humanos e cães. O jogo roda melhor. O jogo roda mais fácil. Tanto para você quanto para o seu cachorro. Sem dúvidas. A palavra-chave é respeito. Sem dúvidas. Respeito. Porque o respeito vai te trazer outras coisas, né? Se eu te respeito, obviamente, eu consigo te amar. Se eu nem te respeito, eu não como que eu vou te amar. Tem diversos estudos que mostram quanto mais você respeita aquela pessoa ou aquele indivíduo, maior aumenta suas chances de gostar efetivamente. E quando você gosta efetivamente, você começa a amá-lo. Rafa, você toca num ponto importante que é a diferença entre amor e apego. Qual que é teu olhar em relação aos tutores que você atende no teu dia a dia em relação a essa questão? Eles dizem amar tanto, mas de fato eles amam? Quando a gente ama, a gente preza pelo melhor. E nesse amar tanto, não necessariamente está sendo feito melhor. Eu faço uma relação bem legal. Você ama seu cachorro? É uma pergunta que eu posso fazer para o pessoal que está assistindo a gente. Você ama realmente seu cachorro? E aí as pessoas vão falar, Pô, Rafa, eu amo meu cachorro. É bem assim. Lógico que eu amo. Claro que eu amo. Pergunta é essa. Quantas vezes você sai passear com seu cachorro por dia? Nenhuma. Você realmente ama seu cachorro? Rafa, eu saio uma. Show de bola. Rafa, eu saio uma vez na semana. Pô. O seu cão, baseado em estudos, ele precisa de deslocamento. Ah, mas eu não tenho tempo, Rafa. Eu trabalho o dia todo. Como é que eu vou sair com o cachorro? Eu não... É aí que a gente tem que encontrar o amor. Ó, existem duas formas, né? Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Essa é uma das coisas que eu falo bastante para os meus alunos. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Tá? E quando o seu cão é realmente uma prioridade na sua vida? Cara, você ama seu cachorro? Ele tem que ser uma prioridade na sua vida. Assim como a sua saúde tem que ser uma prioridade na sua vida. Assim como o seu trabalho é uma prioridade na sua vida. Assim como os seus filhos são ou é uma prioridade na sua vida. O seu cachorro tem que ser também. Você tem horário para todo mundo. Por que você não tem horário para o seu cachorro? Então, ele tem que se transformar em uma prioridade. Rafa, cara, entendo, etc, tal. Mas, quando a gente pensa no mas, então nós vamos buscar uma terceirização. Ah, boa. O que é uma terceirização? É uma opção. É uma opção. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas, eu consigo que um dog walker venha na minha casa. Fazer um passeio profissional, um passeio legal, um passeio bom com o meu cachorro. Show de bola. Mas, eu moro a x quilômetros de um local aonde é um local especializado para cães. Que, erradamente, né? O senhor, a gente estava conversando sobre isso. Chamado de creche, né? Que você pode levar o seu cachorro ali, que ele vai ter atividades, interações, monitoramento. Ele vai passar o dia ali. Ele vai ter coisas que possam ser feitas para cães ali naquele ambiente. E, sim, vai ter um gasto de energia. Então, a gente vai terceirizar ali. Se eu não posso fazer sempre, eu vou dar uma terceirizada. Mas, eu gosto muito que as pessoas saiam com os seus cães. Eu tenho muitas ideias, né? E, as minhas maiores ideias, acredita, doutor, é quando eu estou passeando com o meu cachorro. As minhas maiores e melhores ideias... Eu acredito porque as minhas ideias são quando eu estou caminhando. Elas só correm quando eu estou caminhando. Eu gosto de caminhar. É surreal. É verdade. As minhas maiores e melhores ideias, elas surgem enquanto eu passeio com o meu cachorro. E, eu faço isso todos os dias. Quando possível, obviamente. E, às vezes, eu me cobro por não fazer todos os dias. Assim como as pessoas também que se cobram. Putz, eu não consegui ir hoje. Eu entendo quando você não consegue ir hoje. Porque eu também, às vezes, não consigo. Acontece alguma coisa. Dei um pênalti. Não deu hoje. Mas, eu sei que de sete, eu fui cinco. Eu fui seis. O meu saldo está positivo ali, sabe? Com o meu cachorro. Eu não estou no negativo. E, até o seu cachorro vai te entender. Por mais que a gente crie uma rotina e a rotina seja essencial para os cães. Quando falha um dia, pô, está tudo bem. Rafa, eu falei brincando aqui que eu não passei com o cachorro. Na verdade, eu nem tenho cachorro. Eu tenho uma gatinha. Você atende somente cães? Eu faço toda a parte de cães. E, a minha esposa é especialista em gatos. Ah, legal. Porque, eu falo uma coisa, senhor. Ô, doutor. Uma pessoa que sabe de tudo, algumas coisas passam. Sim. E a espécie canina e a espécie felina são... Não tem nada a ver. Dois quebra-cabeças completamente diferentes. E, aí, a gente tem bastante coisa que acontece que é o seguinte. Pô, mas eu fiz com o meu cachorro e deu certo. Por que o meu gato não vai dar? Porque ele é de outros pés. Exato. Né? É igual falar, pô, mas com o meu filho deu certo. E com o meu cachorro? É diferente. A gente pode fazer uma comparação. Um casal que tem dois filhos, um filho é completamente diferente do outro. Os mesmos pais, mesma casa, mesmo ambiente, mesma cultura, mesma educação. Um é completamente diferente do outro. Sem dúvidas. E são da mesma espécie. Sem dúvidas. Assim como os cães, os filhotes, né? É. Sim. Também. A gente tem experiências de... Eu já participei de diversos estudos de ninhada, né? Eu tenho um projeto que eu faço junto com os filhotes, que é o teste de filhotes. E você pega mesmo pai, mesma mãe, e aí você vai testar os filhotes. Você tem filhotes que já têm uma predisposição a serem aqueles filhotinhos mais serelepes de filhotinho. E aqueles que são mais calmos. Então a gente faz um trabalho e dentro desse trabalho eu vou marcando ali, ó. Esse aqui, isso, esse aquilo, esse aquilo. E a gente direciona. Ó, esse aqui seria ideal pra uma pessoa com dois filhos. Esse aqui é ideal pra uma pessoa que mora numa casa. Entendi. Esse aqui é ideal pra uma pessoa que mora... Esse aqui aceita um apartamento. Você vai individualizando. Exato. O animal. Exato. Esse é um dos trabalhos que a gente faz também, que eu faço também. Então tua esposa, ela atende os felinos? Ela faz a parte com gatos. Que legal. Toda a parte com gatos é... Gato é com ela. O meu negócio é cachorro. O teu negócio é cão. Total. Rafa, e quais são... Qual é a tua maior casuística nos teus... Nas tuas consultas, nos teus atendimentos? Ó, por incrível que pareça... Por incrível que pareça, as pessoas sofrem... É gritante, assim. Xixi, cocô no lugar errado. Puxa, é verdade. Ainda é o principal problema que eu mais tenho. E tem uma explicação. Por quê? Porque elas querem fazer igual fazem com criança. Nunca vai dar certo. Vai dar sempre errado. O processo com o cachorro é completamente diferente. E o que elas querem fazer igual crianças? Os tutores? O principal é o falar, né? Não, mas você fez no lugar errado. Você tinha que fazer aqui. Para fazer isso. Você tinha que... Não, sai daí e vem pra cá. Você tinha que ter feito aqui. Aí vem aquela... Mas eu comprei o melhor tapete higiênico e fraldinha que tinha no... Uma nota. Mas você ensinou? Que é o que eu falo pra galera. Falo, gente, não adianta você comprar o melhor. Você tem que saber ensinar. Se você não tem a técnica do ensino... Não adianta. Você pode comprar o melhor ou o pior. Não vai acontecer nada. Vai continuar fazendo em diversos lugares. Em todos os lugares, na verdade, né? E aí, ainda é o principal problema que as pessoas mais sofrem ali. É de xixi com o lugar errado. E é difícil mudar isso? Não, não é difícil. Eu tenho casos de três dias. Eu tenho casos de sete dias. Tenho casos de quinze. A gente tem diversos casos. Tenho casos de três anos. Sabe qual é a diferença do caso de sete, de quinze e o de três? Não. O de três a moça nunca aplicou. Ela não aplica. Ah, de três anos? Não. Ela não usa a técnica. Ela não usa. E ela tá lá, três anos sofrendo. E tá tudo bem. Porque ela gosta daquele sofrimento. Tem gente que gosta daquilo. Sim, sim, sim. Ela gosta daquilo. Ela precisa disso. Ela precisa disso, exato. Aí como a doença. Exato. Ela precisa daquele problema, porque senão ela não tem o que fazer. Então ela não aplica. Porque se ela resolver aquele problema, qual vai ser o próximo? E por exemplo, essa técnica é simples? Sim, é simples. Eu gosto de dividir a técnica em duas partes. Superfície e ambiente. Se o nosso cachorro não consegue chegar ainda no ambiente, a gente vai trabalhar primeiro a superfície. E quanto mais perto a superfície estiver do cão, mais fácil ele acertar. No meio disso, na verdade, antes disso, a gente tem que fazer todo o processo de regularização alimentar. O cachorro precisa estar com a alimentação regularizada. Então ele tem que ter horário para a ingestão de alimento e para a ingestão da água. A água geralmente fica sempre à vontade. Gente, água à vontade. Agora, comida? Não. Tem que ter horário. Quando o cão faz a ingestão, ele vai ali fazer as necessidades. Então se ele está próximo ao tapete, as chances de acerto são maiores. Do tapete ou do gramado, depende se a pessoa mora em uma casa e tem grama, né? Ou do local destinado. As chances de acerto são muito maiores. Enquanto isso, a gente vai ensinando e reforçando isso. Ao acontecer, a gente vai movimentando a superfície para o ambiente o qual a gente quer. E o grande erro das pessoas é colocar a superfície no ambiente. E o cachorro está às vezes na sala, mas o banheiro dele é na área de serviço. Ele não sabe ainda disso, que lá é o banheiro dele. Porque ele não sabe nem aonde que ele tem que fazer em cima. E o cachorro vai sempre buscar algo que absorva. Porque ele não gosta que se mole. Ele não gosta de ficar com as patas úmidas, né? Então ele vai buscar algo que seja absorvente. Aí a gente tem os problemas do meu cachorro faz xixi no meu sofá. Meu cachorro faz xixi em cima da minha cama. Porque absorve. Meu cachorro faz xixi no tapete. Porque absorve. Então enquanto a gente não marca 100% da superfície. Cara, o cachorro sabe exatamente essa superfície que a gente destinou para ele. E a gente levar ela para o ambiente. A gente não passa etapa, não pula etapa. Quando você tiver 100% de certeza, você começa a movimentar. Exato. E digo mais. Movimentou. Dá um segundo ponto de apoio. Porque às vezes o cachorro... Principalmente quando nós vamos falar de filhote. O filhote não tem maturidade suficiente para segurar o xixi. E às vezes ele até sabe que ele tem que chegar ali, mas está longe. Sabe aquela correria que a gente às vezes... Eu preciso no banheiro, pelo amor de Deus. Ele não consegue segurar. Se você tem um ponto de apoio ali para ele, ele acerta. Ele faz em cima do ponto de apoio. Você recompensa. Fala muito bom, garoto. Petisquinho. Aquela frutinha. Recompensa o cachorro. Rafa, você ensina isso? Você tem cursos? Você vende esses cursos? Você dá aula? Como as pessoas da Rádio Vibe Mundial podem te acessar? Fazer perguntas e ter acesso ao seu material? No meu Instagram, rafaleixo.doglion. Você vai ter acesso a tudo. Tudo. Tem dica a... Vai virar ano lá assistindo dica. Tem muita dica. Tem muito conteúdo. Muito bom. E ali você também vai ser direcionado para o que você deseja. Eu faço ainda atendimentos presenciais na região de São Paulo. A gente tem equipe que faz região do Brasil. Região do Brasil. Faz o Brasil inteiro. Espalhado pelo Brasil inteiro. São parceiros. São meus parceiros. São meus adestradores. Eu faço também atendimentos online. Exclusivos e individuais. E a gente tem os cursos. Cada curso específico para um problema. Ou o geral que a gente recomenda para novos profissionais. Então, às vezes, tem pessoas que se interessam. Gostam muito. E gostaria de trabalhar com isso. Com o adestramento e comportamento de cães. Seguindo o método manual do cão. Do rafaleixo. Então, a gente tem um curso de especialização para comportamento e adestramento de cães. Então, a pessoa pode escolher ali. Pô, eu quero fazer o online. Eu quero fazer o presencial. Rafa, vem na minha casa. Então, ela tem ali um leque de... E tem cursos para profissionais e tem cursos para dutores. Para as pessoas que querem ter uma relação melhor com o seu animal. Exatamente. Tem para ambos. Para o profissional que quer se especializar. Que quer aprender um pouco mais de adestramento de comportamento. E para o doutor ali que não sabe nada e quer, às vezes, só resolver um problema. Ou que não. Ele quer algo a mais. Tipo, comprei, adquiri um animal e quero ter uma relação melhor. A gente tem um programa específico de filhotes. Que a gente vai detalhar ali o que você deve fazer a partir do momento que o filhote chega na sua casa. E digo mais. Nesse programa, a gente fala antes do filhote chegar. Decidir ter um cão. O que eu faço? Começa por ali. Pelo manual do filhote. Eu não sei. Eu acho que esse curso é o mais importante, né? Sem dúvidas. Todas as pessoas. Geralmente, a maioria dos meus alunos, né? A gente está chegando a 10 mil alunos na plataforma. Mas a maioria dos meus alunos que começam pelo programa de filhote sem ter o cão. São os que têm uma melhor relação com seus cães ali para frente. Faça ideia. Porque eles não erram. Começa certo. É como você... Eu faço uma analogia que é como você aprender a dirigir na autoescola e aprender a dirigir com o pai. Mesma coisa. Você vai chegar na autoescola cheio de vício. Rafa, infelizmente o tempo está acabando. Já acabou. Queria agradecer a tua presença e dizer que você volta mais vezes porque tem mais 400 perguntas para fazer aqui. A gente mata aí essas perguntas. Vamos fazer quantas vocês quiserem. E quem tiver alguma dúvida, pergunta, quiser falar comigo, é só mandar uma mensaginha lá que eu respondo todo mundo. Instagram, rafaaleixo.doglion. Rafaaleixo.doglion. Pessoal, muito grato pela presença de vocês. Até o nosso próximo encontro semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.